Você acha que Lúcia fazia parte do plano de Deus também como um antagonismo ao bem, à fé ou não? Essa é uma super pergunta. É, porque se ele sabe tudo... Por que ele criou Lúcia? Eu gosto de uma resposta, embora eu entenda que não é... E não é heresia também a gente se fazer essas perguntas, imagino eu. Não, eu acho que essas perguntas são necessárias, porque essa é a dúvida das pessoas. Não existe, Vilela, amor verdadeiro sem liberdade. Isso eu concordo. Imagina um filho seu que tem uma obediência total e o que você fala é lei. Eu não vou nem usar o filho como metáfora, porque filho é uma coisa visceral que você nunca deixa de amar. Mas uma mulher, por exemplo, você é casada há quanto tempo? Aí você me complica, talvez seis, talvez sete, eu não sei exatamente, mas vamos dizer que são sete anos. Você ama a tua esposa? Sim. Imagina que você tivesse... Sim, amor, eu te amo muito. Mas ó... Tô te complicando. Não, não, tô ganhando pontos aqui. Imagina que você tivesse o poder de obrigar a amar você. Pra sempre. Você assistiu aquele filme A Feiticeira? O filme ou a série? Não, o filme. A versão nova com a Nicole Kid. Sim, sim, sim. Você lembra que uma determinada hora ela bota um feitiço e ele fica apaixonado por ela? Aí chega uma hora e ela fala, pô, mas não é isso que eu quero. Não é isso. É. Aí ela conta pra ele, ele fica um louco da vida e depois ele acaba descobrindo que ele ama ela de verdade, né? Aí ele fala, mas será que isso aqui também não foi você? Aí o tio Arthur fala pra ele e fala assim, o nariz dela, quando ela faz assim, foi ela que fez ou você gosta mesmo? Não, eu gosto mesmo. Olha só. Então ele começa a mostrar pra ele como que era ele gostando. Aí ele vai, né? Isso é só uma metáfora. Mas eu entendi. Eu penso que se Deus fizesse todo mundo amá-lo e aceitá-lo, sem a possibilidade, a liberdade de dizer eu não quero, ele nunca se sente amado. Deus, ele quer muito ter um relacionamento de amor. Então todos os seres que ele criou, ainda que soubesse, ele criou, porque dentre esses muitos permaneceram. Os anjos tinham um livre-arbítrio? Total, é. Tanto que... Escolheram. Total. O livre-arbítrio é um pressuposto do amor. É a escolha. Eu quero te servir. E Lúcifer, ele era perfeito não só nos seus caminhos. Ele era belo, ele era lindo. Ele era chamado de estrela da manhã. Sim. Então ele era o mais importante dos anjos. Ele liderava a adoração no céu. Até o momento que ele falou, por que eu vou dar a adoração pra ele? Olha como eu sou o cara. Deus sabia que aquilo poderia acontecer? Poderia não, que ia. Ah, que ia? Que ia. E mesmo assim... Sabe o que é a unicência de Deus? Eu tenho dificuldade de entender a unicência. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. De todas as alternativas... Por exemplo, Adão escolheu pecar, não escolheu? Deus sabe até o final dos tempos a história do homem com Adão pecando. E ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese pra nós é verdade pra ele. Entendi. Quando você falou do nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que era. A eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer, haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele. Então ele decidiu criar e todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Deus, não foi Deus que fez o homem cair. Mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. A primeira queda, a queda de Lúcifer, quando ele cai com um terço do céu, eles caem pra onde? Tem gente que fala que o inferno é a própria terra, que é em outro lugar, em Hades... Eles habitam os segundos céus. Vamos dividir então, tem o... Primeiro céu é o firmamento, é isso que você vê, o azul. O segundo céu é onde estão os principados e potestades nas regiões celestiais. Mas fica onde isso é? Fica em algum lugar do universo. Não é? Eu acredito que pode ser uma outra dimensão. Ah, tá. Mas eu acho que eles também interferem nessa dimensão. Ela tá de alguma forma relacionada. Eles conseguem entrar pelos buracos de minhoca e transitar entre as dimensões. E o terceiro céu é Deus. Onde tá o trono de Deus. E os outros anjos? Ficam no terceiro céu. No terceiro céu também. É lá que tá... O reino de Deus tá no terceiro céu. A gente tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. É. Ele cai do terceiro céu pro segundo céu. Isso. Junto com os outros. E tem acesso tanto à terra quanto ao terceiro céu. Ah, ele tem acesso também ao... Tem, ué. Mas ele não tá... O livro de Jó não diz que ele tava passeando e de repente ele chega no trono de Deus e Deus fala, de onde você vem? E ele vem de passear pelos... Pelos mundos. Ele não tá preso então, segundo ele? Não. Não está. Ali é o reino dele. Ali é o reino dele. A gente sabe disso porque, por exemplo, naquela oração de Daniel 9, em que Daniel começa a jejuar 21 dias, quando no vigésimo primeiro dia chega Gabriel. Aí Gabriel fala pra ele, no dia em que você começou a orar, eu saí. Como é que um anjo demora 21 dias? Ele falou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Que príncipe da Pérsia é esse? Não é o rei da Pérsia? Claro que não. É o principado da Pérsia.